E aí pessoal, ouvintes do programa aqui chegou e bem, eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês de Minecraft no mapa de cozinha É o mapa de cozinheiros, Thumber, você está preparado? Eu já nasci preparado, eu sou um ótimo cozinheiro, alô Masterchef Alô Masterchef, ó, seguinte, tem umas placas aqui sobre o mapa e aqui tem a regra, não clique nesse botão Cliquei, ok, licençoeira Você não vai clicar não? Eu vou clicar Você vai? Só se você clicar Cliquei Ah não! Acho que não foi uma boa ideia Então a gente é quebrador de regras aqui, né? É Não tem fé, pode vir Você vai clicar de novo aqui? Obrigado, irmão Estou no void novamente De nada, vamos começar o mapa, vamos começar o mapa, cadê? É aqui que começa o mapa Você acha que eu tô parecendo o Masterchef agora? Não Sério? Aham Por que não? Você vai Tá com um chapéuzinho de coca fora Mas é um chapéu de cozinheiro aqui com o Masterchef Não é não? Ah sim, uma touca, tudo bem então Bom, aqui tem o baú Tem um diário dentro desse baú, Thamer Devo ler o diário Um diário misterioso Você acha que eu deveria ler o diário? Porque assim, diários são coisas pessoais Eu acho que a gente tira Diários são coisas pessoais das pessoas, né? Sim, mas vamos quebrar as regras Ah, eu adoro, olha só Fevereiro de... Dia 15 de fevereiro de 2004 Ou seja, ele se divertiu muito hoje E ele gostou 28 de março de 2005 Eu não sei o que escrever aqui Caramba, pera, foi um ano depois que ele escreveu Realmente vimos que ele não tem algo pra escrever Aham 10 de abril de 2006 De 2006 De 2006 Já passou um ano Tá 21 de dezembro de 2008 Eu estou um pouco atrasado Tá 28 de dezembro De 2008 Ó, isso aqui não passou um ano não, ó Foi um pouco cedo Hum, eu não esperava escrever aqui bem tão cedo Mas eu não tenho certeza o que fazer Entendi 29 de dezembro de 2008 Um dia depois, hein? Meu pai foi pra guerra Pra pagar os medicamentos que são... A conta de medicamentos da minha mãe Hum, tá bom 15 de julho Calma, em 2008 ele foi pra guerra Em 2012 Eu completei 18 anos E agora eu posso trabalhar Nessa fazenda Só que eu não tenho muitas habilidades Exceto cozinhar Eu espero virar um cozinheiro 2012 aqui, hein? Ó, 23 de junho de 2012 Hum Eu ouvi sobre uma competição que tá tendo aqui na minha cidade Não dá emprego, né? Mas dá uma recompensa de 10 mil reais Eu acho que é o suficiente pra pagar os medicamentos da mamãe aqui É o que tá escrito Hum Não tem muitos ingredientes suficientes na minha fazenda Pra fazer o meu legendário curry Eu vou precisar procurar pelos ingredientes Aí dá a receita do curry aqui, ó Deixa eu ver Tem uns pontos aqui Ok Eu não posso lembrar a receita ainda Tá bom Então tá, foi isso que tem aqui Só isso É o diário dele e acabou Esse é o diário Hum Atenção, mão Oi Tcharam Você tem uma bota agora? É, eu peguei ali, ó Eu tenho um capacete aqui de cozinha Você tem a bota Tudo certo, né? Tudo certo Tá bem dividido Então tá Ó, guarda esse livro com a sua vida Porque esse livro tem a receita secreta do curry Tá Ó, pra começar a sua jornada Só ir lá fora Mas o que que tem aqui de cima? Mistérios Eita, já caí da escada, ótimo Meu Deus, a gente tá se empurrando É verdade Pode subir primeiro, eu vou subir depois Subi O que que tem aqui? Um quadro Não, não, não E uma alavanca Calma, calma, calma Não tem nada secreto aqui Só ir embora É só uma pintura Não toque Essa alavanca não vai fazer nada Você acha que a gente devia Você acha que tem um passagem secreto aqui? Hum Você tá preso aí pra sempre Eu vou embora Não Mentira, passagem secreto O que que tem aí? O que que tem aí? Tem um diário E ali tá escrito Ah, tem que ficar aqui em cima Tem que ficar aqui em cima Tá bom Tá Tá, fica aí em cima Eu vou pegar Super secreto Não toque Tocou Toquei Tá Vou abrir isso aqui Esse quadro aqui é suspeito Tá, vou abrir Ai meu Deus Eu não posso deixar isso cair nos olhos dos outros Se os outros verem isso Alguma coisa terrível vai cair sobre eles Isso é Minha coisa mais secreta Das secretas Nós estamos amaldiçoados Eu acho que a gente tá Amaldiçoado Eu não quero que os outros vejam E toquem Especialmente adultos Isso é uma coisa muito secreta Tem que continuar secreto Próxima página Se isso aqui for liberado para o público Alguma coisa mal vai acontecer Algo terrível Algo desastroso Então Eu preciso que isso continue secreto Super secreto Ok Aqui está Secreto A palavra secreto tem 6 letras Illuminati tem 10 letras 10 menos 6 igual a 4 4 4 sons 4 4 tem 3 letras 3 O que mais tem 3? Nada É isso mesmo O que mais que tem 3 letras? Baú 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 secreto Real Ó Isso significa que não tem Não tem por que continuar secreto Não tem um bom dia Não tem nada secreto Não perca o seu tempo Lendo isso aqui Espere Você está continuando em frente? Você Está perdendo muito tempo Para Vai embora Não tem nada mais Nada Vai embora Goei Por favor Por favor Não tem nada mais Aqui está falando Está falando que não tem nada Está pedindo para ir embora Muito embora Aqui Aqui Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui Alguma coisa que comece com a letra P A letra P que tem 3 letras Pirate Map É um mapa pirata Tem um mapa pirata aqui Como assim? Olha ali É a última página Tem um mapa pirata Vou embora Você viu o que tem aqui em cima? O que é isso? Meu Deus Tem sangue Acho que a gente devia seguir o mapa pirata Tem sangue aqui Você acha que a gente devia seguir o mapa pirata? Eu acho que a gente devia Eu também acho Me guia aí no mapa A gente tem que ir lá para fora Vamos embora? Tá De boa Eu não sei ver mapa Está lá no final A última página O mapa pirata Sim, eu vi Só que eu não sei seguir mapas Então É só a gente seguir reto Pelo visto Mas me dá aí o mapa Me dá o livro Me dá o livro Que eu vou olhar o mapa pirata Pega Mas não tem três letras O mapa pirata Aqui tem umas pistas Tem um caminho A gente segue na diagonal Vamos seguir Essa aqui Vamos seguir o caminho O bagulho é tóxico O bagulho é tóxico mesmo Seguir o caminho Tem uma roda d'água O caminho vai levar a gente Para o mapa pirata O que é isso? Eita O que tem escrito aí? Deixa eu ver Para começar a sua jornada De coletar ingredientes Clica aqui Eita Semente Cliquei Ah, tá bom Olha, pera, pera, pera Volta aqui Volta aqui Se você quiser proceder Para o próximo level Joga o ingrediente no chão E você vai pular de level A gente tem que achar Uma cenoura Calma, calma, calma Volta aqui Você tá meio apressado, sabia? Ah, desculpa Vamos fazer o seguinte Uma competição De quem acha mais ingredientes Valendo Valendo? Beleza Então procura o baú Deve ter aqui no baú Achei Achou? Maçã Ai, não Você tem que achar uma cenoura Ai, meu Deus Ai, meu Deus Achei outro Ah, não Ah, não Cadê? Ah, não Ah, não Ah, não Esse aqui é uma cenoura gigante Calma Pode pegar ela Não dá para pegar ela? Não, não dá para pegar ela Calma, o que é isso? Achei Cenoura Ganhei Eu achei Eu achei a cenoura Eu ganhei Toma Ponto para mim Ah, mas eu consegui uma maçã Não, mas isso não conta Não, não, não Você só tinha que achar a cenoura Me dá esses dois aí Vamos fazer uma pontuação aqui no meu inventário O lado esquerdo vai ser os itens que eu peguei O do meio vai ser os desnecessários E o lado direito vai ser os que você ganhou Tá bom? Tá Eu estou aqui, ó Ganhei a cenoura Ó O que é que a gente tem que pegar agora? Cebola A gente tem que achar uma cebola Corre Achei uma cebola Uma cebola Uma cebola Ai, meu Deus Será que está debaixo da água? Não faço ideia Mas a gente pode olhar Eu estou procurando aqui Não tem cebola por aqui, não Eu vou atrás do meu desafio Ali É meu Sai Sai daqui Sai Não Sai daqui Eu vim primeiro Você não sabe nem do que eu estou falando Cebola É uma cebola? Isso é uma cebola? Me dá, deixa eu ver Não é uma cebola Tá escrito aqui Not an onion Tá bom Ah, não Se deu mal, não é uma cebola Deixa que eu vou encontrar uma cebola Você vai ver Eu também vou encontrar uma cebola Me aguarda Me aguarda que eu estou encontrando uma cebola Acabei de encontrar uma cebola Eu tenho uma cebola voando Agora que eu vi, hein O nome desse negócio é cebola Mas cadê? Não tem cebola aqui Já sei Não, Mon Já sei, já sei, já sei Não, não Ah, achei! Cebola! Achei a cebola! Tá 2x0 Galinha A gente tem que achar uma galinha Você viu o que é isso? Achei uma pena É uma galinha zila aqui, ó Chicken zila Chicken zila? Aham Tá, onde será? Eu só achei a pena dela Ok Ah, acho que eu já sei Hum Não vou nem falar Como que eu faço para subir aqui? Oh, você para de me seguir, hein Você fica me seguindo Ah, odeio você Ai, como é que a gente pega agora? Você não sabe nem para onde que eu vou Ai Você sabe sim Ah, não Encontrei Você está falando sério? Você encontrou a galinha Tem certeza que é essa galinha? Cadê? Deixa eu ver Pronto, peguei Você está com 2x1, hein Chicken A gente tem que achar alguma coisa de galinha Que eu não sei o que é isso Eu não sei Eu não sei Mas a gente tem que achar É alguma coisa de galinha apenas É alguma coisa de galinha Será que é o pé de galinha? Não, aí você não flut Não, não Tem que olhar todos os pontinhos aqui Cadê? 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 Não, não tem uma U aqui Tem como subir aqui nesse negócio? Estou subindo Sério? Ah, não Tchau Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar por aqui, ó Ah, não Não vai dar certo Aqui Boa Encontrei Sério? Chicken bro É bem isso, eu acho Você achou? Uhum Ah, não Pronto 2x2 É sopa de galinha Agora tem que achar uma batata Agora eu vou achar Vou achar a batata Não é possível Agora eu acho a batata Será que? Ah, meu Deus Será que? Ah, eu tô preso Achei uma batata Ah, não Eu não sei se essa é a batata que eu tô querendo achar Porque essa aqui é a batata cozinhada Tem que achar uma batata normal Ahn Cadê você? Ah, não 3x2 3x2 Cadê a batata? Me dá aí Aqui, ó Eu te odeio Agora tem que achar o quê? Tem que achar Curry Curry powder Que é tipo pó de curry É tipo tempero, sabe? Sim Um miojinho Achei uma melancia Não tá valendo Não tá valendo, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que são muitos ingredientes? Acredito que são muitos ingredientes Sai daqui Eu vim pra cá primeiro Sai, Thambe Aqui nada Pode ficar aí Ah Te odeio Calma Como que a gente faz? Acho que Tá muito bem escondido isso Jesus Deve estar em algum local Que a gente nunca viu Esse baú aqui você já veio Ah, que saco Como que faz pra subir aí? Ah, não Você vai achar Você vai achar Não Não? Você não achou? Não Olha a minha chance Vou botar o bloco de melancia Pra subir lá Eu não consegui Falhei na minha missão aqui Que saco Você tá ganhando Consegui de novo Lá vou eu Ah Quer saber? Não acredito que você fez isso Eu não Fiz nada Achei isso uma palhaçada O ponto vai ser nulo Se você achar Acho que eu achei Mas como que eu vou fazer isso? Achei! Ah não Não valeu Achei Tan 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 Agora tá 3x3 hein Spice Esponja? Como assim? É tipo uma esponja Eu acho Ai Achei Um baú Só que não dá de abrir Por que não? Tem mato aqui na frente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Hum, verdade Consegui um açúcar Não é isso Que a gente precisa Né Mas como que eu vou abrir Esse baú aqui? Abre! Bitter Achei uma spice Ai mano Achei coisa desnecessária Achei um bitter Que eu não sei o que é isso Será que é isso? Não, não é não Ai Na teia Não Tá difícil hein Tá difícil Bem difícil Onde que a gente Vai achar isso? Só falta mais Alguma coisa hein Tá escurecendo aqui E agora? E agora Mon Onde é que tá O último item? Ai Calma Eu consigo ver aqui Pelo Monquay Hicóptero Olha pelo Monquay Hicóptero Será que Não, não deve tá aqui não Falta só essa esponja Só falta esponja Não, falta mais ingredientes né Sim, mas tipo Enfim Tô preso aqui na teia Eu odeio minha vida Viu? Ah, é impossível Deve ter alguma pista por aqui Eu tô vendo se tem alguma coisa Debaixo da terra Eita Eu te dei minhas dicas Do que eu tô fazendo Eu também tô fazendo isso Ah Onde será que tem Uma Que saco O último baú Não é possível Ah Eu não acredito Que eu acabei de achar Ah Tá vazio Você achou? Não Não tem nada aqui Eu pensei que era aqui Tem certeza que você não pegou Porque tipo A gente já olhou três baús Olha Eu consegui um spice Ah Era uma redstone Tu me dá Ah não Era uma esponja Onde que você conseguiu isso? Spice Eu consegui no baú Mas eu não sabia Que era Uma redstone Ah A gente tem que pegar agora Uma pimenta Onde que a gente vai pegar Uma pimenta aqui? Uma slime ball Peguei uma slime ball Pimenta Cadê você? Calma Eu acho que eu sei Onde é que ela está Mas como que eu chego Até ela? Ela conseguiu Só uma bola de neve Eu consegui Uma slime ball Hum Como que eu vou Pegar a pimenta? Interessante Interessante o que? Nada não Ah Então significa O que você está descobrindo? Não Acho que eu estou vendo Um baú Estou vendo um baú aqui Aonde? Está aqui Só que eu não consigo pegar E se você me deixa Um tapa aqui? Vai Espera Eu pulo E você bate Ai Está vendo o baú? Vai E se a gente botar Esse bloco de milagre Não dá para botar Não dá? Não Ué Como que a gente faz Para subir aqui? Deve ter um jeito De a gente subir aqui Realmente Só basta saber Qual o jeito Exato Qual o jeito De subir aqui? Ai meu Deus Não acho Poxa Que doido Deve ter alguma escada Sério Não deve ter não Deve ser algum Tipo de parkour Algo do tipo Sabe o que eu vou fazer Eu vou deixar o vídeo por aqui Porque já está muito longo Então galera Se vocês tiverem gostado do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Que vai ser bem importante Porque o canal Dois vezes está aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau gente